E aí rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui, Eleven, lançado no Brasil pela Galápagos, do designer Thomas Jansen. É um jogo de 1 a 4 jogadores, o que não falta nele é modo solo, e cada partida vai levar ali uns 120 minutos. Ele tá categorizado como jogo expert no Ludovic, e as mecânicas são campanha barra batalhas dirigidas por cartas, rolagens de dado, cenário, missão, campanha, colecionar conjuntos e compra aberta de cartas. E qual é a pegada do jogo? Eleven, onze, o que é onze? O melhor esporte do mundo, o futebol. E qual é a pegada do jogo? Você vai ser um administrador de futebol. Já já teve um jogo em que você é o torcedor e agora você é o manager. Você gerencia um time de futebol, tem que saber lidar com a diretoria, com a sua equipe técnica que você contratou, com os jogadores e com a torcida. E ainda escolher patrocinador, fazer desenvolvimento de estádio, ou seja, um futebol manager na versão de tabuleiro. Se você é das antigas, jogou LFUT, jogou futebol manager, dormiu, dormiu, não sei das contas, agora é a hora de você ter essa versão em tabuleiro. Mas antes de mostrar regras e o jogo, eu quero te falar o seguinte, nós temos um plano de apoio no PicPay e no LivePix. Na descrição do vídeo tem um link para os dois, para você poder fortalecer a nossa criação de conteúdo. Não só o tempo que eu gasto editando, como as viagens que eu faço, as ilhas, as lojas para poder gravar, criar conteúdo diferenciado. Então é muito importante esse apoio de vocês via PicPay ou LivePix. E lembrando que assim que você apoia, você vai estar participando de um grupo exclusivo no WhatsApp para bater papo comigo e de sorteios mensais que eu faço para quem é apoiador desses dois tipos, desses dois modos, do PicPay e do LivePix. Então vai na descrição do vídeo, cogita aí, pegar um desses links e fortalecer a nossa mensalidade aí, né? Nosso mês a mês de trabalho aqui no canal. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online irada, onde você vai comprar com toda a tranquilidade do mundo. A Márcia vai embrulhar com todo o carinho e despachar para todo o Brasil. E a Gurira 3D, que está sempre me honrando, procurando coisas novas para o hobby. Agora, além de imprimir componentes para deixar bonitão em cima da mesa, tem adesivo para tacar naquele nipple feio e deixar ele bonitão na hora que você for jogar e tirar aquela foto para botar no Instagram. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles, vai lá na moral, para quem dá moral para o canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva, dá aquele joinha da confiança. Partiu, bloco 2. Então vamos lá, rapaziada, vamos para o bloco 2 do Eleven. Aqui já está separado os jogadores que você pode contratar, os novatos, os jogadores mais velhinhos, já que estão para se aposentar. Aqui, para você poder contratar para a sua equipe e os patrocinadores aqui embaixo. Cada jogador vai ter esse conjunto aqui de tabuleiros, onde você tem sua equipe, diretoria, e os seus íncomos que você vai receber, a sua formação do time, com os jogadores que você já começa, e a sua formação. E aqui, o seu estádio. Esse jogo é bom porque todo mundo tem estádio, beleza? Ninguém precisa pagar aluguel, ninguém precisa falar que usa os estádios dos outros. Cada um tem seu estádio. E você já começa aqui, com 2 arquibancadas e 2 outdoor. E pode fazer o upgrade que eu vou explicar para você. No início do jogo, são 4 técnicos que são sorteados, e cada técnico tem 2 lados. Você escolhe qual lado que você quer usar. E rola um draft da diretoria. Cada um vai começar com 3 diretores. Esses diretores vão ficar com você até o final do jogo. A única coisa que pode mudar é a equipe, que você pode contratar novos treinadores para cada fase, para cada especialidade do seu time, e você colocar aqui embaixo. Então vamos lá. O jogo ocorre de segunda ao final de semana. A segunda, você vai ter a fase de íncomo, que você vai receber os seus recursos, que eu já vou explicar para você. Terça, quarta e quinta, onde você faz as ações normais. E final de semana, o seu time joga. Como é que você recebe aqui? Beleza? Todo jogador, toda equipe, vai começar no nível 2. Porém, a diretoria pode modificar isso. A minha modificou. Aumentou um de torcedor, aumentou um de operação, e aumentou um aqui de poder físico. Então isso aqui é meu íncomo. Dois dinheiros, três torcedores, dois verdes de operação, e quatro de preparo físico, que é isso que eu tenho aqui. Não se anima muito, por quê? Daqui, você só consegue manter o dinheiro de uma semana para a outra. Entre uma semana e outra, quando você fizer a fase de manutenção, você só pode manter um desses recursos, obviamente, como eu falei, o dinheiro fica, para manter para a próxima semana. Existem cartas de equipe, ou os diretores que mudam isso, que permitam que você fique com mais torcedores, ou mais operação, ou mais preparo físico, de uma semana para a outra. Mas a regra normal é, vai ficar só com um. Então não se empolga, porque gasta isso aqui, que você não vai poder manter isso de uma rodada para a outra. Agora, para que serve cada recurso? O dinheiro, bem, é bem simples, né? Vai servir para contratar os jogadores, todos eles aqui, tem o custo aqui em cima, no cão superior, esquerdo de cada um deles. vai contratar novos membros para a equipe, ou fazer upgrades no seu estádio. Cada upgrade custa três. Você vai pegar a plaquinha, vai colocar no estádio, ou fazer um upgrade no seu escritório ali. O vermelho são os torcedores. Os torcedores, tem o poder de reenrolar o dado da diretoria, que eu já vou explicar daqui a pouquinho como é que funciona. E outra é, os torcedores, você vai alocar esses vermelhinhos nas arquibancadas. Eu só tenho duas arquibancadas ali. Na hora que eu for jogar, eu vou poder chegar aqui, e colocar dois torcedores ali para torcer para mim. E no final da partida, isso vira dinheiro para mim, para eu poder guardar para a próxima rodada. Isso se junta, né? Eu vou pegar ali mais dois dinheiros e fica comigo para a próxima rodada. A operação que é o verde é o seguinte, eu posso gastar dois de operação, ou seja, pegar aqui dois verdinhos, na verdade eu tenho três de operação, né? Deixa eu pegar mais um aqui para mim. Eu posso gastar dois verdinhos desse para refazer uma ação daquelas ações que eu tenho terça, quarta e quinta. Na verdade é refazer, é fazer mais uma. Porque de terça a quinta, eu só posso fazer uma ação por dia. Então eu posso queimar dois verdinhos aqui e fazer mais uma ação entre as que eu tiver disponível para mim. E o azulzinho que eu preparo físico, eu vou alocar cada marcador desse nos jogadores que eu quero pôr em campo. Então, se eu tenho dois jogadores aqui para colocar, eu vou colocar esses dois azulzinhos. Lembrando o seguinte, você tem onze jogadores, tá? Tem um goleiro aqui que não está aparecendo, mas você vai ter onze jogadores. Porém, esses jogadores que estão aqui do lado, eles vão ter algum poder especial ou uma numeração diferente para somar aqui no seu tabuleirozinho para poder vencer a partida. Então, recapitulando, você pode gastar esse azulzinho para colocar nos jogadores ou fazer alguma ativação de ação que as cartas de equipe mostrar para você. Aí, antes de passar, antes de terminar a segunda, você vai pegar uma carta da diretoria, que é essa carta roxa aqui. Cada jogador pega uma carta dessa e olha, essa carta tem resolução ali de três coreszinhas, né? Amarelo, azul e vermelho. Como é que funciona ela? Você vai colocar ela aberta aqui, vai pegar o seu dado e vai rolar. Quando você rola o dado, você vai pegar o número e vai comparar com os seus diretores que estão aqui disponíveis. Beleza? Recapitulando, meu número é quatro. Para o diretor aqui, o Salim, o quatro é vermelho. Para a Mia, o quatro é azul. E para o Ricardo Alvarez, o quatro é azul. Então, na votação da diretoria, ganhou o azul. Quando eu chego aqui, quem é o azul? Ele bota aqui, reunião da diretoria, novatos. Eles têm razão, vamos investir em um treinamento intensivo especial. O azul me deu mais um de preparo físico e menos um de dinheiro para a próxima rodada. Sempre que eu tiver esse símbolozinho com a rodinha, significa que eu mexo aqui no íncame. Então, ele melhorou o preparamento físico, mas diminuiu o dinheiro, porque a gente gastou dinheiro aí para investir nisso. E dependendo do resultado do dado, se sai esse amarelo, acontece uma coisa. Se sai esse vermelho, sai outra informação aqui que você deve cumprir. Beleza? Nesse momento, eu poderia gastar um marcador de torcida, que é o vermelho, para rerolar o dado. como se a torcida estivesse me pressionando para tomar uma outra atitude com relação à diretoria. Beleza? Mas aí, rerolou o dado, sai o resultado, vai usar aquele. Se eu gastar todos os vermelhinhos para ficar rerolando, eu não vou ter como colocar na partida. Beleza? Aí fica complicado que eu perco o dinheiro lá. Enfim, a gente tem que equilibrar isso aí. Mas essa fase da diretoria é bem simples. Rola o dado, compara com os diretores e faz. Cumpre-se, né? O resultado. Todos os jogadores fizeram ícone e fizeram reunião da diretoria? Passa para terça-feira. Aí todo mundo pode fazer uma ação. E quais são essas ações? Contratar um jogador, lembrando que esses dois não podem ser contratados, a não ser que você tenha alguma carta que fale isso. Esses três que estão disponíveis para compra. Se você comprar um novato, você compra as cegas mesmo. Você só sabe a posição que ele joga. No caso aqui, é o ataque. Eu compro, coloco ele no ataque ali. E vale a pena prestar atenção também, né? Nas habilidades que tem embaixo de cada jogador desse, né? Além da posição dele do campo, diz qual é a função, por exemplo, o De Luca aqui. Ele atua no ataque e essa bolinha significa que ele é atacante, vai fazer o gol. Aqui, atua na defesa e tem um escudinho, significa que ele vai ser defensor. Aqui já o Arquete, ele tem a bolinha e ele é número dois. Ele joga na defesa, mas ele é ofensivo, então ele faz de gol também. Você tem que levar isso em consideração na hora de contratar os jogadores para colocar no seu tabuleiro. A outra ação é vender os seus jogadores. Quanto é que custa o seu jogador? É o valor dele que fica naquela bolinha mais dois euros. Então seria cinco euros esse jogador que está aqui. A outra ação é contratar membros da equipe. Então tem vigilante, chefe, treinadora física, olheiro, treinadora mental. Ele te diz quais são os bônus e novas ações que esse profissional vai te permitir. Por exemplo, aqui, a treinadora mental, ação. Coloque um foguinho em qualquer um dos novatos. O foguinho significa que aumenta o valor daquele novato. Se aquele novato está valendo um, eu boto um foguinho e vai valer dois na hora do jogo. O custo está ali em cima, eu compro a carta, ponho aqui embaixo. Eu não posso esquecer de que quando eu aumento a minha equipe, eu aumento os marcadores aqui, porque aqui vai dizer o custo do meu time que eu vou ter que pagar no final de semana. A outra ação é você fechar com o patrocinador, que é essa última fileira aqui. Tem três formas de patrocínio. A primeira que é ali o megafone é você anunciar a marca. Beleza? A segunda é ele virar um outdoor no seu estádio. Você vai pegar essa marca, colocar no seu estádio, vai ganhar o dinheirinho. E a outra é virar patrocinador do seu uniforme. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a Jack's Burger e fazer só um anúncio da Jack's Burger no meu jogo, eu vou ganhar cinco dinheiros. Eu vou pegar cinco amarelinhos ali e botar aqui no meu pool para eu poder gastar. A Jack's Burger não tem interesse em botar outdoor no estádio, mas ela tem interesse em ser patrocinadora da camisa. Se eu escolher ela para ser patrocinadora da camisa, ela vai aumentar em dois o meu income de dinheiro. Vai pegar aqui, aumentar em dois, ele vira aqui, eu pego a camisa, deixa eu pegar aqui, a carta está difícil, pegou, virou aqui, a Jack Burger vira patrocinadora da minha camisa. Ela vai ficar com a marca estampada na minha camisa para eu jogar. E aqui ele diz o que mesmo? Deixa eu virar aqui, né, que ele me aumentou em dois o income. Já aumentei lá, está bonitinho, fica aqui a camisa, beleza, e a partir de agora esse é meu patrocinador o jogo inteiro. Eu não posso terminar os patrocinadores na camisa, esse é o único. Mas aqui, se eu escolher o outdoor, vamos pegar essa aqui, Swink Cassettes, 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 pô, fita Cassettes, vamos fazer propaganda aqui, se eu falar o outdoor, vai me dar três dinheiros e vai subir um de income. Então eu subiria um de income aqui e pegaria três moedinhas amarelas ali e colocaria no meu pool. Aí como ele virou outdoor, ele vem aqui, e vai entrar embaixo do meu estádiozinho aqui, então um dos outdoor é aquela fita Cassettes. Eu tenho mais um espaço de outdoor e posso fazer um upgrade para um terceiro. Beleza? É só eu pagar depois na fase que eu vou te explicar ali para pegar um outdoor e colocar ele aqui embaixo. Depois de fechar com o patrocinador, de poder gastar essa ação do patrocinador, a outra ação que você pode gastar é fazer um upgrade no estádio. Cada upgrade vale três dinheiros. É pegar uma fichinha dessa e colocar aqui. Se eu pagar três dinheiros, eu pego um outdoor, ponho um outdoor aqui e já me dá um pontinho de vitória. posso pagar três dinheiros e aumentar minha arquibancada para colocar mais torcedor durante a partida ou pegar aquelas fichas de bônus e espalhar pelo estádio aqui. As fichas de bônus vão dar mais torcedores, mais dinheiro, mais preparo físico e mais operação. Uma outra coisa também é fazer o upgrade do meu escritório. Quando eu faço o upgrade do meu escritório, tem a tabelinha aqui. Deixa eu acertar aqui para mostrar para vocês. Pagou três euros, vai valer dois pontos de vitória e eu vou fazer um upgrade dele ali. Qual o bacana disso? Quando eu faço o upgrade do escritório, ele só tem o custo do que está ali. Quando eu faço o upgrade do estádio, que eu boto plaquinha, faço o que for, eu vou aumentar o custo do meu estádio aqui e vai aumentar o meu custo final lá no final de semana quando eu tiver que pagar o dinheiro. E o outro tipo de ação que eu posso fazer, eu já comentei com vocês, é se você tiver uma carta de equipe com a palavrinha ação, eu posso chegar, gastar aquela ação, gastar esse meu momento para virar essa carta e usar o poderzinho que tem ali, que é treinar um jogador. Qual o bacana desse treinar? O treinar, eu já vou botar uma fichinha azul em cima dele e eu pego ele e treino, que é virar ele aqui e colocar ele em jogo treinado. Isso aqui é muito bacana. Beleza? Eu faço isso com vários jogadores. Ele aqui passa a ser o 7. Então eu vou pegar o 7. Ele passa a jogar aqui para mim, já tem um numerozinho e aqui diz o que esse jogador faz. Então treinar é uma ação disponível que o seu treinador principal tem para pegar ali e melhorar os jogadores e botar eles para jogar de maneira melhor. Beleza? Isso vai acontecer muito também com os jogadores que você contratar. Que é colocar ali, esse aqui é o lado normal dele. Quando você treina, ele é o lado boladão aqui. te dá mais coisinhas durante o jogo. Então, fez uma ação, todo mundo fez uma ação, passa para a quarta. Todo mundo fez uma ação, passa para a quinta. Todo mundo fez uma ação, final de semana, o seu time vai jogar. No início do jogo, junto com os jogadores, você vai escolher a dificuldade da partida, do campeonato. Aqui eu escolhi a terceira divisão que é a mais fácil para poder jogar e ele me diz o relatório do Downtown United que é o próximo jogo. Ele fala aqui para mim, eles jogam no 4-4-2. Beleza, esse é o esquema tático. A outra coisa que ele fala é, de acordo com a imprensa, esse time está em risco de rebaixamento. Eles não usam atacantes nem zagueiros perigosos, precisamos derrotar. ou seja, é um time fraco. Eu vou chegar aqui e vou montar. O meu 7, que é esse aqui, vale 2. E o meu 5, que está aqui, vale 3 pontos. Eu monto isso aqui do jeito que eu quiser. Vou deixar até desse jeito aqui. Vou deixar o 9 atacante, o defensor aqui, o 2 atacando, o 8 defendendo, o 2 atacantes ali e tal. Por quê? Eu vou pegar essa carta aqui, vou virar, e do outro lado ele me diz qual é a configuração desse time contra o meu. Então vamos lá, eu vou pegar a carta aqui e vamos virar. Ah, pegou aqui, está difícil de pegar a carta hoje. Beleza, pegou aqui, virou, aí você coloca aqui, é como você vai confrontar. Ali tem o goleiro, beleza? O nosso goleiro não aparece, mas você tem sempre um goleiro 1 para te ajudar a defender aqui. Então vamos lá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar primeiro as duas alas e depois cada setor do campo aqui no meio. Beleza? Ou seja, eu vou fazer 5 comparações. A ala direita dele com a minha ala esquerda. Eu tenho camisa 9, que é um valor só, e tem uma bolinha, ou seja, só está atacando, e o meu 5 está defendendo, e o meu 5 defende, ó, 3, está boladão. Aqui ele ataca com 1 e defende com 2. O ataque de 1 dele para na minha defesa de 3. O ataque de 2, a defesa de 2 dele para o meu ataque de 1, nada acontece, nada, fica tudo parado ali. Agora, desse lado, eu vou começar com o parado. Agora vai ficar perigoso, porque ele tem 3 marcadores daquele lado, e eu tenho só 2. Ele tem 1 de defesa, eu tenho o 2 aqui, que é 1 de ataque também, parou, nada acontece. só que agora ele tem 2 marcadores de ataque, e eu tenho só 1 marcador de defesa com valor de 1. Esse meu 1, para esse 1 dele, mas esse 2 aqui, meus queridos, um abraço, né? Esse 2 aqui, foi lá para dentro e fez o gol, porque o meu é 1, e o meu goleiro também é 1, então, 1 a 0 para os caras. Tranquilo? E eu não fiz gol nenhum, porque o meu 2 aqui é só 1zinho normal, empatou lá. Agora aqui, no meio, ele tem o goleiro 2, 1, 2, papá, tudo tranquilinho. Aqui, eu tenho 2 atacantes de 1. 2 atacantes de 1 contra 2 defensores ali, nada acontece. Vamos para o meio. O meio, eu tenho o 6 e o 7. O meu 7 vale 2, o meu 6 vale 1. Beleza? A defesa dele aqui no meio, é de 1, e o ataque dele é de 2. Então, o ataque dele de 2. Fez mais um gol, e eu fiz um gol com o meu ataque de 2 que eu tinha aqui. Agora, aqui na defesa, nada acontece, porque eu tenho dois defensores, ele só tem um defensor de 1, nada acontece. Perdi o jogo de 2 a 1, que delícia, hein? Era o time que eu tinha que ganhar, eu acabei perdendo de 2 a 1 na comparação. Então, a comparação é essa, você vai comparando ala por ala, depois setor do campo por setor do campo. Quando acaba a partida, você vai rolar o dado. 4. O que é o 4 aqui? Perdi, nada acontece, mas aqui ele vai dizer para você o que acontece de acordo com o resultado, se você vai ganhar mais torcedor, se você vai fazer o upgrade de alguém, se você vai deixar algum jogador mais bolado, ou se alguém se machucou no final dessa partida. A partida acabou, eu tenho 2 aqui na arquibancada, pego 2 dinheirinhos, jogo para cá, termina a minha fase de partida. Agora, eu tenho que pagar o custo aqui operacional do meu time. Tudo que está no verde vale 1 euro, e tudo que está no amarelo vale 2 euros, eu tenho que pagar 4 euros, beleza. Eu tenho 1 euro de sobra, tinha 2 aqui, mais 2 de lá, paguei, ficou de boa. Se você não tiver como pagar isso, você vai pegar um cartãozinho vermelho e amarelo que tem no jogo e vai distribuir um cartãozinho desse para cada euro que você não conseguiu pagar. Quando você faz isso, você vira seus jogadores e eles não podem atuar na próxima rodada. Acabou de resolver todos esses trâmites, você vai colocar a pontuação ali, naquela tabela vai estar o escudo do seu time e dos outros jogadores com relação aos pontos que ele jogou. E esses times que vocês escolheram para colocar aqui também estarão com os escudos lá. Então, por exemplo, o Downtown United ganhou, vai ganhar 3 pontos ali. Os outros times que não tiverem jogado, você vai rolar o dado ali como se fosse uma inteligência artificial para dizer quantos pontos eles ganharam naquela rodada. Feito isso, passa para a segunda-feira e começa mais uma semana de sofrimento e desespero para poder ganhar uma partida. Qual a minha dica para quem vai jogar Eleven pela primeira vez? Então, cuidado com os custos, né? Saber gerenciar bem ali o seu íncone, o quanto você vai receber, o quanto você vai ter que gastar é fundamental porque tomar o cartão amarelo ou o cartão vermelho prejudica muito a evolução do seu gameplay. Fica ligado nisso. Então, quando você for expandir o jogo, for expandir a sua equipe e tal, toma cuidado com aquele trackzinho que informa o quanto você vai ter que pagar lá no final do jogo. Uma outra coisa é saber escolher muito bem os seus patrocinadores. num primeiro momento parece sensacional, parece que tudo é bom. Mas fica ligado porque às vezes vale a pena você não pegar o outdoor, aliás, você pegar o outdoor e não pegar a opção que te dá lá em cima, pegar a opção que te dá de baixo que vai te ajudar melhor durante o jogo. Às vezes as pessoas fazem assim, as três primeiras ações é pegar o outdoor para poder colocar ali e já ganhar dinheiro, já ganhar um monte de coisa e tal. Deixa o jogo desenvolver porque aquelas açõezinhas de patrocínio que tem ali embaixo pode ir com uma ação só, por exemplo, até se eu não me engano foi a que eu peguei no bloco 2. Ele tem a ação de curar os jogadores que se machucaram durante a partida. Pô, a ação de curar é demorada, você precisa ter um médico que não tiver e tal, vai demorar. Se você conseguir pegar um patrocinador que pegou e com uma ação só você bota todo mundo apto a jogar, vale a pena. Então toma cuidado, não se empolga muito não. O da camisa, você tem que tomar mais cuidado ainda porque pegou da camisa vai ser aquele ali até o final do jogo e não se empolga muito em fazer upgrade de estádio. Isso foi uma parada que eu quebrei a cara quando joguei. Eu fui querer meter arquibancada lotada, beleza, conseguia colocar quatro torcedores ali por partida, mas aumentou o custo do meu estádio então o meu FII toda rodada que eu tinha que pagar para manter o estádio funcionando era muito caro. então você tem que saber balancear tudo isso. A evolução do seu estádio, a evolução da sua equipe técnica e a evolução do seu time. A parte de você montar ali o seu time para poder jogar vocês viram aí que eu tomei dois a um. É muito importante você ler o que o olheiro fala e fazer uma prospecção disso entender porque você falou que isso aqui não é bom o zagueiro não é bom isso aqui vamos forçar um ataque ali para tentar fazer mais gol para tentar defender melhor enfim tem que ler e com cuidado saber ponderar são seis rodadas você vai jogar seis semanas então não vai muito desesperado vai tranquilinho e agora o que eu achei do jogo para começar a minha nota é 8.6 Ah Fabrício mas você é fanático por futebol sou influenciou deve ter influenciado agora tu é fã de ficar rodeando vaca tu é fã de ficar capinando e plantando abóbora para dar nota alta para jogo de fazendinha não é então deixa eu com as minhas fanzinhas aqui deixa eu ser fã beleza mas por que por que que chegou nesse 8.5 além né esse 8.6 além de eu amar futebol de futebol reger a minha vida por isso que está tudo dando errado porque o clube de regata vasco da gama não me deixa em par em uma semana mas enfim por que que eu curti tanto ele quando eu joguei da primeira vez uma das primeiras críticas que eu tinha feito nele que eu tinha ficado meio bolado era a falta de pvp jogar contra os outros jogadores tá mas já vi que isso não é assim que você tem outras regras oficiais do jogo tá que você vai jogar contra os outros jogadores também então aí já quebrou a minha primeira crítica que era a única crítica negativa do jogo seria essa eu achava ele muito multiplayer solitaire eu tô ali fazendo minhas coisinhas a única coisa que um outro jogador pudesse se envolver era em contratar um jogador contratar alguém da equipe e me prejudicar nisso o resto eu conseguiria fazer tudo que eu quisesse tendo ali os recursos pra poder fazer então esse seria meu ponto negativo que eu já comecei por ele agora ponto positivo pra quem acompanha futebol pô o dado você gastar o recurso da torcida pra rerolar o dado pra negociar com a diretoria é sensacional todo mundo sabe disso que a arquibancada põe pressão no técnico põe pressão na diretoria pra conseguir as coisas então o cara consegue simular isso gastando ali que pra quem não curte futebol talvez não entenda muito bem isso mas acho isso muito maneiro da pressão que a arquibancada faz na diretoria e no treinador também e no CEO no futebol manager do seu time ali eu gostei disso eu gostei como é estruturada as rodadas a segunda a segunda feira porra tem ali aquela situação pra você poder resolver e tal aí depois você tem a semana toda pra trabalhar pra poder ir melhorando pra treinar o time pra poder contratar alguém pra poder ver outras coisas e tal sensacional e final de semana você joga você pode jogar na sexta noite sábado ou domingo isso é muito maneiro eu gostei bastante de como é estruturado isso o lance das ações você só pode fazer uma ação por dia achei apertado mas se você investir em operação tu pode gastar dois marcadores e fazer mais uma ação naquele dia ok é uma evolução que você pode fazer ali no seu ou no seu clube seu clube vai ser um clube que vai fazer muitas ações durante a semana você pode focar nisso tá gostei de como você faz pra botar os jogadores pra jogar você tem que gastar no preparo físico não adianta você comprar um jogador você tem que chegar a ter as partilhazinhas pra ativá-los e colocar o setback que dá no final da manutenção de você só poder manter um recurso de cada tirando o dinheiro que você pode estocar o resto você só mantém um torcedor uma operação e um preparo físico eu achei isso maneiro pra você não ficar ali guardando aquilo tudo juntando aquela coisa toda pra depois sair gastando e no futebol é assim toda semana tá mudando se o teu time ganhou vai ter mais torcedor se o teu time perdeu vai ter menos torcedor na outra então o jogo simula isso aí você você sendo um time que tá se posicionando bem no campeonato consegue se comunicar bem com os outros times você melhora a sua operação você tem um departamento técnico que tá trabalhando bem você consegue ter mais preparo técnico naquela semana ou não dependendo de como você funciona então eu gostei de como ele simula isso ele faz esse trabalho bem bacana de simulação ali a única coisa que eu achei que faltou e que eu não sei se tem uma expansão porque esse jogo tem expansão pra cacete eu recebi a expansão solo e chegou mais umas aí se eu não posso falar se eu já recebi ou não tem que ver até a data de embargo aqui eu acho que é só semana que eu posso falar mas tem mais aí expansão chegando eu não sei se tem alguma expansão com jornalista com imprensa dentro desse ambiente de futebol pra mim a única coisa que ficou faltando foi ter uma sei lá de repente uma fase de imprensa ele não simula isso muito quando você acaba de fazer a partida ali que você faz aquela manutenção final não existe nenhuma simulação de imprensa então eu acho que poderia ter algo relacionado a imprensa as cartinhas de jornalista um evento aconteceu se você se você ganhou a imprensa vai se comportar assim com você se você perdeu vai se comportar de outro jeito pra mim o que eu gostaria de ver se não é nem uma crítica o que eu gostaria de ver é ter essa fase de imprensa ter essa relação com os jornalistas com a imprensa futebolística em geral mas enfim o Eleva não é o melhor jogo de tabuleiro que existe tá muito longe de ser o pior ganha muito pra quem é fã de futebol como eu tá se você curte futebol tu vai curtir jogar tu vai entrar num mundinho ali forte e tal acha um absurdo ter que fazer qualquer tipo de vídeo explicando ai você não gosta de futebol por que você jogaria o Eleven sacou tira ali o gramado bota os boizinhos ali cercados tira ali o estádio bota a fazenda pra você colocar ali infraestrutura na fazenda é a mesma coisa é a mesma coisa só que com o tema de futebol beleza então me ganhou me dominou me conquistou meu coração eu já queria esse jogo há muito tempo quase participei do financiamento coletivo dele na gringa só que tava inviável os preços tava muito caro como qualquer outro financiamento coletivo na gringa tá absurdamente caro então eu não consegui participar e fiquei muito feliz que a Galápagos trouxe esse jogo pro Brasil quando eles anunciaram eu fiquei felizão eu levanto aí espero que ele vá pra mesa várias vezes que eu consiga jogar com meus amigos que guardam de futebol pra gente fazer muita história e se divertir bastante e que em algum lugar no futebol eu tenha alegria e pelo menos um pouco de paz porque tá tenso bem rapaziada se você é novo por aqui se inscreve no canal dá aquele joinha compartilha pra ajudar na divulgação lembrando na descrição do vídeo tem os links pra você poder apoiar a nossa criação de conteúdo pelo LivePix ou pelo PicPay você participa de um grupo exclusivo no Whatsapp e de sorteios mensais aqui no canal beleza? a gente vai ficando por aqui beijão forte abraço tamo junto dai dai shhh